Estamos aqui na Bonita, que está exibindo a sua nova coleção, a coleção Inverno, que tem um toque todo especial do estilista Vitor Dezenk. Peças com franjas, saias longas e midis, ponchos, kimonos, calças e camisas. Aliás, a alfaiataria vem com tudo nessa temporada. O sol está presente em toda a coleção. Tudo a ver com o sol do nosso estado. O inverno aqui não é tão intenso. Venha conferir tudo isso aqui na Bonita, que fica na Avenida Villehoy, esquina com o Major Williams. Telefone é 3224-1308. Oh baby, I need you more. Lens your sides. I better love it with you apart.